Música Muito bem vestidas e com belos sorrisos nos rostos, as candidatas ao Miss Terceira Idade foram apresentadas à imprensa que esteve presente no jantar que aconteceu na sede do grupo. Durante o evento, também foi escolhida a Miss Simpatia, que só será revelada no dia do concurso. O concurso de Miss Terceira Idade acontece desde 1999. Isso mostra a alegria que esses idosos têm e mostrar que a beleza não se acaba com o tempo. O objetivo é mostrar que beleza não tem idade, né? Nós, conforme vocês viram, nós temos excelentes candidatas, mulheres muito bonitas, cheias de alegria, que estão aí para mostrar que vai vivendo, vai se aprendendo, tem essa experiência, mas estão prontas para viver novamente. E para quem pensa que aqui não tem exigências para se candidatar, se engana. É beleza, né? Espontaneidade, desenvoltura, postura e alegria. A dificuldade em organizar um evento como esse é superada com a alegria das candidatas. No começo eu pensei assim, meu Deus, né? Organizar, mas quando você vê a alegria e o ânimo delas, você segue em frente, sem pensar. Entre as candidatas não existe rivalidade. A amizade está acima de qualquer disputa. Todas são minhas amigas de muito tempo e me dou muito bem com todas elas. São todas amigas, muito amigas. Aqui todos somos amigas. Aqui é uma família. Eu me considero que aqui é uma família de amigos. O importante é participar e nós estamos aqui para participar e interagir. Agora é só aguardar o dia 22 de setembro para saber quem será escolhida a Miss Terceira Idade de Três Lagoas. Agora é só aguardar o dia 22 de setembro para saber quem será escolhida a Miss Terceira Idade de Três Lagoas.